Flores e Vida trazendo hoje uma dica construtiva pra você, dica de qualidade de vida pra você e sua família. Um exemplo é você cultivar limão que é indispensável na sua cozinha. E olha ela aqui, a pinha. Difícil alguém que não goste dela e olha como é possível produzi-la em casa. E o melhor, colhida na hora. Outra fruta que você também pode cultivar aí na sua casa. É o Kaki. Dê uma olhada na minha bandeja. E você pode cultivar também o abacate. Uma fruta que nos oferece uma vasta opção de preparo. Aquele sorvetinho gostoso que as crianças adoram. Outra opção é prepará-los com ovos. Fazer aquela guacamole ou simplesmente amassado com limão. Fica muito, muito gostoso. E tudo o que você precisa é começar. E você não conseguir as mudas, separe a semente da fruta que você consumir. Crie esse hábito. Foi bem assim que eu comecei. A alegria de colher o seu fruto do pé não tem preço. E o melhor de tudo isso é que está tudo livre de agrotóxicos. Gostou da dica de hoje? Então, que tal você começar a adotar um novo estilo de vida? Seja flores e vida. Cultive! Tchau! 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 Tchau!